Estamos aqui na Avenida Amaral Peixoto, aqui ao lado estão as casas e a cidade de Icaraí. Maricá. Maricá. Maricá, Rio de Janeiro, região dos lagos. E olha que bacana aqui a cidade de Maricá. Olha ali, gente. O Icaraí é mais perto do rio. Maricá, região dos lagos. Estamos na Amaral Peixoto. A gente está pegando aqui um retorno. Olha o retorno. Estamos rodando, gente. Estradas do nosso querido Brasil. É a linha do nosso país. E é por isso que a gente roda aqui com vocês, nossos queridos viajantes. Turma que viaja junto com a gente aqui. Por toda parte que a gente vai. Agora, por exemplo, vocês estão viajando conosco nas estradas do Rio de Janeiro. A cidade que estamos passando é Maricá. Já rodamos a cidade toda. Já rodamos mostrando tudo para vocês. Procurem os vídeos aí de Maricá. Aí vocês vão ver aí vídeos e lives. Nós estamos na rodovia Amaral Peixoto. O nosso destino final é a cidade do Rio de Janeiro. Mas vamos vendo. Vamos vendo o que vai ser possível ser mostrado para vocês. Nós estamos a 50 quilômetros, 56 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro. Muito perto. Pertinho, pertinho. Enquanto isso, você vai vendo aqui as belezas ao redor aqui da cidade de Maricá. Certeza, né? Estamos atravessando aqui a cidade. Sim, certeza que vamos voltar a Maricá em dias ensolarados. Sempre que a gente vai numa cidade que está nublado ou chovendo, a gente sempre volta para mostrar aquela cidade, como ela é num dia de sol, com aquele azul bonito, fazendo contorno nas árvores e podendo mostrar toda a beleza das lagoas de Maricá, da praia, das praias, né? Então, nós vamos voltar a Maricá. Isso é compromisso compromido. Vai vendo aí Maricá, Rio de Janeiro, a cidade é grande, enorme. Você está vendo aí pela nossa lente. Olha aí, um lado e outro. Ali tinha uma pátria assim, né? Que é uma cidade também aqui, né? Rolada, né? Praticamente com Maricá, como tantas outras aqui do estado do Rio. Retiro é um pátria. É, um pátria. Olha bem, bairro ou... É... Que triste, uma coisa assim, né? Que é uma cidade, mas... Tudo bem. Tudo bem em casa, né? Vai vendo, gente. A Maral Peixoto tem uma rodovia, né? É enorme também. Sim, ela liga... Ela liga todas as cidades da região dos lagos. Ao hospital municipal. Estão construindo aqui uma passarela. Olha, tá todo lado, né? Todas as cidades todas que a gente viu. Verdade. Estamos conhecendo, gente. É isso aí. Viajando... Cachoeira e conhecendo as cidades brasileiras. Às vezes a gente, né? Por exemplo, nós também, nós nunca passamos... Nós já passamos na Maral Peixoto em outro trecho dela. É. Mas olha que linda a jardinagem aqui. Mas quando a gente... A gente nunca tinha vindo a Maricá, né? E várias outras cidades que nós passamos. Então a gente também está conhecendo com vocês. A gente não fazia nem ideia, né? É verdade. Desse mundo tão grande aqui de cidades e... Tão cumpridas. Tão tantos locais bonitos.